E olha aí, você que tá querendo uma boa oportunidade pra comprar um semi-novo, presta atenção porque na Viamar tem o Usamax Premium. Você compra um semi-novo e ganha de presente um DVD. Um DVD. Qualquer veículo que você comprar na Usamax, final de semana, você tá levando este DVD. Seja vista, financiado, caro de crédito, comprou na Viamar, levou o DVD, qualquer Usamax Premium. Um ano de garantia, um veículo usado, com garantia de veículo zero pra você. E mais, dos preços são de arrebentar e tem bons motivos pra você correr. Esse é um deles, é uma Blazer? Blazer Executivo 0202, 3.500 km, um carro completo, impecável, 65 mil reais, um carro que não existe no mercado semi-novo. Aqui tem, vem rápido buscar o seu. Agora aqui é um Vectra. Nossa esquerda aqui, um Vectra GLS 2.2 T6, automático, 2.000 com 15.000 km de banco em couro, 31.800 a mim, bom preço. Se você quer um mais barato, porém novinho... Custo-benefício excepcional, é um Corso Indy 4 Portas, motor 1.6 2001, por apenas 14.600. E você comprando esse final de semana aqui na Viamar, você dá o seu carro como parte de entrada ou não, tá? De 82 a 2003 eu financio, eu pego ele, dou 100% pra você, você paga primeiro só em março de 2003. Troca com troca, 100%, você leva dinheiro no bolso e paga primeiro em março de 2003. Então pode fazer financiamento sem entrada, é isso, Juninho? Sem entrada, compra todo o teu carro e você paga primeiro só em março de 2003. Tá vendo? Passa o final do ano cheio de dinheiro no bolso, assistindo o DVD e com carro bom. É aqui. E olha, na Profissão Luiz Inácio Rianamelo... 4001, telefone 6100-6100, o telefone mais fácil do Brasil. Giovanni Gronk... 4100-37-4641-00. Caminho do Mar... 2227-4367-3100. É a nova noja do shopping Anália Franco, piso G4-6643-4343-Viamar pra você. Vem pra cá.